Vamos dar um pulinho na redação da Rádio Cidade para a gente saber o que é destaque do nosso site cidade997.com.br Está chegando Vitória Oliveira, bom dia Vitória Bom dia Renata, bom dia para quem acompanha o Manhã Cidade Nos destaques do site de hoje, eu começo falando que terminei na próxima sexta-feira as inscrições para o Enem deste ano Os estudantes terão aí até meia-noite de sexta-feira para concluir os procedimentos pela internet A exceção será aí para os moradores do Rio Grande do Sul Para a realização da inscrição é preciso ter aí uma conta Gov.br E após a realização do processo de inscrição por meio do site gov.br.inep Será aí emitido um boleto para pagamento da taxa no valor de R$ 85,00 O processo de isenção da taxa já foi encerrado e o MEC divulgou a legislação dos estudantes que conseguiram essa isenção Que está disponível lá no site do Enem na página do participante As provas estão previstas para acontecer nos dias 3 e 10 de novembro Assim como nos últimos anos, os testes serão aplicados em dois domingos consecutivos Por conta das enchentes que ocorreram aí no Rio Grande do Sul Os estudantes que vivem lá terão um prazo maior para a inscrição E a data ainda não foi divulgada pelo Ministério da Educação O Ministério também decidiu que esses candidatos gaúchos terão isenção da taxa de inscrição Também é destaque lá no nosso site cidade997.com.br Que o projeto aí de taxação de compras internacionais de até 50 dólares foi adiado E está previsto para ser votado hoje A taxação foi incluída dentro de uma outra proposta sobre outro tema Que cria aí o programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER Cujo objetivo é reduzir as taxas de emissão de carbono da indústria de automóveis até 2030 O projeto das blusinhas aí, como é conhecido, entrou nesse programa de mobilidade verde e inovação do Senado A votação foi adiada diante da falta de consenso aí em torno da proposta Alguns deputados disseram que havia um acordo fechado, inclusive, com a oposição Para aprovar a taxação de 20% em votação simbólica Sem o registro de voto de cada senador Produtos de lojas asiáticas não são taxados aí com o imposto de importação E por isso, geralmente são mais baratos que artigos nacionais Atualmente, incide aí sobre as compras do exterior Abaixo de 50 dólares somente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços O SMS estadual aí com a alíquota de 17% Ainda também é destaque lá no nosso site Que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado analisa hoje também Um projeto de lei que legaliza os jogos de azar Como bingos, cassinos e jogos do bicho De acordo aí com o projeto, serão admitidas a prática e a exploração no Brasil Dos jogos de cassino, de bingo, de video bingo, do bicho e também os jogos online Bem como as apostas de corridas de cavalo também Será criada uma agência reguladora Vinculada aí ao Ministério da Fazenda Para fiscalizar as normas estabelecidas pela nova legislação Os cassinos serão obrigatoriamente integrados a complexos de lazer Com atividade hoteleira, como resorts ou em embarcações O projeto também permite a exploração do bingo em caráter permanente Apenas em casa de bingo ou em estádio de futebol Ficando aí proibidos os jogos de bingo eventuais Exceto se realizados por entidades filantrópicas É isso Renata, eu convido você e quem nos acompanha Para continuar ligados no nosso site Cidade997.com.br Que está sempre muito bem atualizado com as principais informações Volto com você Obrigada Vitória 10h38, o WhatsApp Cidade Mário Flávio